Música Olá, nesse vídeo eu vou testar pra vocês o demaquilante da Aspa Eu recebi alguns pra testar e também pra compartilhar com as amigas E já compartilhei com as amigas Mas eu queria muito falar pra vocês em vídeo Eu já venho testando ele há um tempo E eu gostei do resultado Apesar de ter algumas reclamações Ele também tem muito benefício Ele é composto mais ou menos por 46 gramas E ele é uma espuminha, sabe? Por isso que tem esse aplicador meio estranhozinho Que parece uma coisa esquisita Mas é pra sair a espuminha aí direito Essa é a linha Aspele A Aspa tá lançando várias coisas pra pele E esse é um dos lançamentos da Aspa Ela diz que tem babosa e que deixa a pele hidratada Além de remover a maquiagem Eu testei primeiro no braço, né? Claro, pra ver se ia ter alguma reação alérgica E fiz aí pra vocês todo esse passo a passo na primeira vez que eu utilizei Então eu coloquei aí algumas cores de maquiagem que eu tava fazendo resenha Inclusive tem resenha delas lá no blog E fui testando É assim mesmo, você tem que colocar essa espuminha aí na pele E ir esfregando aí Vai fazer um pouquinho de caquinha Mas isso é normal É do produto mesmo Ele faz essa sujeira toda aí E é uma coisa que no começo dá um pouco de nervoso Porque parece que não é funcional Aí você passa o algodão E vai saindo a maquiagem Aí que tá o segredo, que tá a mágica É quando vai limpando Que você consegue ver Se ele realmente tira o produto da pele E se realmente remove essa maquiagem No braço é muito fácil de esfregar Então é claro que eu consegui remover A pele ficou bem macia E ficou realmente hidratada O que eu fiquei admirada Mas eu quero ver o resultado no rosto Afinal ele é feito pra usar no rosto E lá é um pouquinho mais delicado pra esfregar Então agora vamos testar no rosto Então agora vamos testar o produto direto no rosto Vou aproveitar que eu estou com maquiagem E vou removê-la Ele forma essa espuminha, ó Eu peguei bastante espuma E vou aplicar em todo o rosto Fazendo esse movimento circular Esse movimento circular vai ativar a pele Então é claro que vai ficar avermelhada Vai ficar meio vermelhinha E vai ficar quentinha Porque você tá esfregando a pele Você tem que colocar um pouco de força Na hora de você começar a aplicar Ele faz muita caquinha Você vai sujar a tua cara inteira Vai parecer que você tá num clipe da Peach Mas não fica desesperado não Porque ele vai remover a maquiagem Eu pelo menos apliquei três vezes a espuma Pra retirar a maquiagem Tem que tomar cuidado pra não cair na região Dentro dos olhos Porque arde Eu deixei cair Meu olho deu um pouco de ardência Também não foi uma coisa Meu Deus do céu, vou morrer Tá ardendo muito Não, mas deu um pouco de ardência Então se você é meio sensível Toma cuidado Depois é só pegar o algodão Como diz a embalagem E remover a maquiagem Fazendo esse movimento reto Aí você já não esfrega não Senão você vai machucar a sua pele Faz esse movimento reto Pra poder fazer a retirada Não vai sair de primeira Você vai ter que fazer esse movimento mais vezes E se bobear Você vai ter que espalhar Como eu tô fazendo aí Um pouco mais dessa espuma Pra tá tirando bastante A maquiagem da pele Claro que o que for a prova d'água Vai ser muito mais difícil Ele não vai retirar com facilidade E é por isso que eu tô tendo tanta dificuldade Porque esse delineado É a prova d'água E o batom é aquele batom secante Que dura um pouquinho mais Mas Se fosse um batom normal Uma maquiagem comum Ia sair bem rápido A proposta é muito boa Porém o produto é um pouco ainda falho Afinal Ele demora muito pra remover a maquiagem Agora Se você tiver num local Que não tenha jeito Ele é um produto super recomendado Porque ele é em espuma Então dá pra limpar a pele E remover a maquiagem De uma maneira rápida Não é um produto Que eu compraria de primeira Pra tá utilizando na minha pele Porque eu sou uma pessoa Que quero tudo muito rápido Eu quero pra ontem Por isso Eu continuo preferindo o líquido Ele demora muito pra sair Mas deixa a pele bem macia Parece aquele bumbum de nenê A pele realmente fica muito hidratada Mas deixa parecendo que tem um pouquinho De grude Sabe Ele fica meio Meio colento Parece que tem uma colinha Aí você precisa estar usando Um lenço umedecido Ou água Pra tá removendo essa cola Porque ela não vai sair só com algodão Mas a pele realmente fica muito macia Por causa da babosa Que é a aloe vera Então por isso ele tá aprovado Porque cumpriu O que ele propõe Que é remover a maquiagem Mesmo com dificuldade Remove E hidratar a pele Mas precisa de melhoras Pra ele ficar bem melhor Esse foi o teste aí Do demaquilante da aspa Não esquece de estar aqui Curtindo o canal De comentar Porque eu quero saber a sua opinião Se você já testou Se você não ouviu falar Se é a primeira vez Que você tá vendo esse produto Comenta aqui embaixo Deixa também a sua sugestão Pro próximo vídeo Que eu quero muito saber O que vocês querem assistir aqui no canal Que vocês estão gostando Compartilha com as amigas Me ajuda aqui A chegar aos 18 mil inscritos Então vão compartilhar Inscreva-se Tchau